Música Agora eu sei E só quiseram Me enganar Tem gente Boa que me fez Sofrer Tem gente boa que Me faz chorar Agora sim Posso sentir vontade Não acredite Se eu vier também Que alguém Te ame sem Posso sentir Que alguém Todo loco Mas me fico Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Estarei Eu sei Eu sei Colocando Eu sei Eu sei Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí